Vivaldo Santa Roça Lembrou-me das tardes mais lindas de minha vida E que foram justamente passadas ao seu lado Sinto falta do calor de seus braços encantadores Sinto saudade e o sabor de seus beijos e seus amores Minhas noites são feitas cheias de solidão Você é tudo que eu trago dentro do meu coração O vento sopra com impeto, eu ouço sua mega voz Na parede escura vejo seus lindos cabelos Como um cara caracterizando seu rosto junto ao meu Você é tudo em minha vida, você é tudo que eu sonhei Você é tudo em minha vida, você é tudo que eu sonhei Vivaldo Santa Rosa, o cara pirado à rocha Sinto falta do calor de seus braços encantadores Sinto saudade e o sabor de seus beijos e seus amores Minhas noites são feitas cheias de solidão Você é tudo que eu trago dentro do meu coração O vento sopra com impeto, eu ouço sua mega voz Na parede escura vejo seus lindos cabelos Como um cara caracterizando seu rosto junto ao meu Você é tudo em minha vida, você é tudo que eu sonhei Você é tudo em minha vida, você é tudo que eu sonhei Vivaldo Santa Rosa, o cara pirado à rocha